E o seu esposo, qual era o problema dele? Ele tinha pré-diadepetes, colesterol e esteatose hepática. Não era muito, né? Aí ele tava tomando glifaxe. Se você olhar na bula da glifaxe, altera a glicemia. Aí o cara acha que tá pré-diabético, mas na verdade ele tá sofrendo efeito colateral da... Da glifaxe, né? E o colesterol, o que ele tomava? Era um glifaxe. Eu tinha feito tintura de folhas de manga, folhas de abacate. Aí quando ele deu a glicemia, eu falei, vou fazer a tintura da casca de laranja. E dei as gotinhas pra ele. A casca da laranja e os outros folhas. Depois eu acrescentei o alecrim do campo, acrescentei também a tintura do alecrim do campo. E em dois meses, o resultado dele foi assim. O colesterol total dele tava 226, foi pra 140. O HDL dele de 43 foi pra 50. Ótimo! O LDL de 155 foi pra 74. E o triglicérides de 150 foi pra 80. Nossa, que maravilha! Olha, tô impressionado, porque pra atingir um resultado desses, ele teria que tomar muita estatina, sabe? Pra chegar no resultado dele. Dois meses de tratamento, então você conseguiu controlar todos esses fatores dele. Sim. E a glicemia? Ele fez o teste e não tem nada. A pré-diabetes já era e o risco de ter o colesterol elevado já tá controlado também. É aquilo, você não precisa passar a vida tomando medicamento. Mas você toma lá, os padrões chegaram no normal. Muitas vezes, o organismo, ele só precisava de um empurrãozinho pra as coisas se organizarem. Então, se daqui a 30 dias você fala assim, nossa, subiu. Então faz mais 15 dias de tratamento, já vai controlar tudo de novo. Usa quando precisa, isso é bastante importante também. Pra não cansar o organismo, pra não cansar a paciência também, né? Que ficar fazendo negócio todo dia, tem que ficar fazendo, Jesus amado. É, verdade. Tchau, tchau, tchau.